Em destaque, oferecimento, Hotel Ibis Styles São Mateus, venha viver o melhor, lavanderia Silver Clean, para tudo que sua roupa precisa, lavanderia Silver Clean e Massa FM, a minha rádio é massa! Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque, na edição de hoje vamos conversar um pouco mais sobre uma fatia do mercado, inclusive em direitos de supermercados, que está se tornando cada vez mais presente na vida do consumidor capixaba, por trás de uma comodidade dessa presença, tem investimentos, tudo isso nós vamos entender agora então com a nossa convidada dessa edição, que vai estar presente conosco, a Raiza Coutinho, ela que é uma das sócias da ExtraBom Be Honest. Raiza, muito obrigado pela presença e bem-vinda. Obrigada pelo convite, Fábio, é um prazer estar aqui. Que ótimo. É um momento de a gente explicar muita coisa, né, para você inclusive, mas também acho que é bom começar falando, Raiza, sobre esse modelo do negócio, o que é esse mercado autônomo? Sim, o mercado autônomo a gente entende que já é uma tendência, tanto no Brasil e no Espírito Santo, e nada mais é do que a comodidade dentro da casa das pessoas, né, uma extensão do ExtraBom na casa das pessoas. Ou seja, eu falei já sobre facilidade, né, esse acesso próximo, tudo isso tudo muito mais pertinho, não é a loja física completa, mas uma parte com produtos selecionados mais ao alcance do cliente, ou seja, dentro da sua casa a gente está pensando em condomínios, é isso? É isso. No ExtraBom a gente tem, em média, 16 mil SKUs, né, 16 mil produtos diferentes. Dentro do mercado autônomo, são em média 500, e eles são escolhidos de acordo com cada perfil de condomínio. Então, se tem um condomínio que tem mais crianças, ou um condomínio que não pode cerveja em vidro, long neck, então a gente tem mais cervejas em lata, um ambiente empresarial que não pode, bebida alcoólica, então a gente foca em energéticos, por exemplo. Então, tudo isso a gente consegue diferenciar e personalizar. Que legal. Ou seja, a gente nem está falando, então, só de condomínios residenciais, né, esses condomínios empresariais, que inclusive as pessoas estão sempre muito corridas, né, solto o tempo para acesso ao mercado, facilmente pode ter, então, uma instalação como essa? Pode. Existe um plano de viabilidade que a gente tem, né, como meta, mas, por exemplo, pode colocar num co-working, num prédio que tenha muita visita, às vezes num central de distribuição que está bem distante, tipo na serra, lá no civite, e aí fica difícil para o funcionário sair para comprar alguma coisa, então isso facilita demais. Final de semana. Exatamente. Isso aí. Choveu, não quer sair de casa. Que ótimo. Gente, esse é um momento, né, em que, por exemplo, a minha marca Estravon está trazendo isso para tão mais perto, né, de vários capixabas, além do que eles já estão, né, claro, aqui colocados nos investimentos que já aconteceram, a gente vai entender que esses investimentos podem até aumentar e vão aumentar todos os dias, mas eu para entender que é uma fatia importante e crescente. Raizer, isso foi identificado desde quando? Essa comodidade como um mercado. Então, a gente já estava estudando, já tinha mais de dois anos, entendendo como a gente ia começar, porque não é tão simples, requer tecnologia, e aí a gente encontrou uns sócios em BH, que é a Be Honest, e aí criamos a Estravon Be Honest, que é uma parceria com os meninos de Minas, o Vitor e o Marcelo, são dois meninos de vinte e poucos anos, que já tinham uma experiência muito grande lá em BH, em Brasília, Goiânia, e aí a gente trouxe com conhecimento deles e a nossa força aqui com a marca, né, e com todo o know-how de supermercado. Correto. E aí tem um ano, né, começou em dezembro de dois mil e vinte e três, já está em dois mil e vinte e quatro, e agora a nossa expectativa é só duzentas lojas daqui a cinco anos. Então, são muitas lojas, aí muita oportunidade. Nossa, mas então, justamente, por isso que eu dei a palavra de gestimento, né, para isso. Sim. Ou seja, para ter já essa projeção é porque o mercado aceita esse modelo e ele tem a viabilidade que você falava, né, ou seja, o público consumidor vai frequentar esse espaço. Sim, hoje a gente conta já com trinta e oito mercados autônomos, até o final do ano chegam a setenta, né, e aí a expectativa é um por semana e é uma procura incrível. Certo. Muito, muito. Então, ó, fui no condomínio do meu amigo, gostei, quero colocar no meu, como é que faz? Então, tem muita conversa, muita gente interessada, a gente visita, vê a viabilidade, né, vê se é interessante e fecha, é um processo muito rápido. Ah, que legal. Bem, é um processo rápido, mas a gente vê que temos requisitos para serem atingidos. Exato. Ou seja, né, acho que por onde as pessoas circulam mais, né, uma estrutura acho que necessária até para ter, acondicionar os produtos de uma maneira ideal, ou seja, a gente tem que ter realmente o espaço para isso ser recebido no condomínio que requer, que está pedido, né, essa instalação. É, tem gente que acha que não tem como. Nossa, meu apartamento, meu prédio nunca foi feito para isso, né, porque tem algumas construtoras que já estão montando os edifícios já com espaço específico para os mercados autônomos, mas normalmente a partir de 100 unidades a gente já entende que é viável. Ah, tá. E sempre um local de boa circulação, então uma área de lazer, uma recepção, entrada, então isso facilita muito o sucesso do negócio. Correto. Então acho que o número de unidades habitacionais, né, ou escritórios tem que fazer a diferença para essa escolha, né, ser efetivada. Sim, isso aí. É isso que viabiliza o negócio, né, gente, também, né, o público consumidor potencial, né, e essa circulação primordiais para o modelo também dá certo, tanto para a própria marca quanto para o próprio condomínio. Sim, isso aí. Ótimo. Tem essa questão dos produtos ofertados, você bem falou ali no começo, sobre um determinado perfil, né, de bebida, né, mas também a comida está presente, né, ou a de fácil consumo ou a de preparo. É um mini mercado à disposição mesmo? Isso, a gente tem desde pão, ovo, arroz, tem fermento em pó, que é uma coisa que sempre quando vai usar, ai meu Deus, está funcionando, né, está na geladeira e já não faz mais aquele efeito. Tem pilha, tem ração de cachorro, tem várias coisas que a gente sempre percebe quando faltou. E aí, ai meu Deus, vou descer lá no supermercado para uma coisa tão mais simples. E a cerveja, né, que é o que é campeão de venda, cerveja, picolé, sorvete, vende muito. Que ótimo. Eu acho que essa comodidade, né, e esse investimento que a Raiza está trazendo aqui com a gente, de entendimento, isso potencializa também, né, uma valorização do próprio imóvel, né, da vizinhança, né, e inclusive traz segurança para as pessoas não ficarem saindo, né, da sua unidade ou de dentro do condomínio para poder fazer uma compra pequena ou rápida. Não que isso não vá acontecer, mas quando isso está muito mais perto, né, Raiza, e vocês que têm aí, né, esse know-how do Estrabom sabem que o consumidor, ele quer conforto também, né? Sim, a gente percebe muito que o morador, ele leva, ele tem a loja como o dele. Então, ele vê algum problema, alguma dificuldade, ou sentiu falta de um produto, ele manda mensagem para a gente, olha, isso aqui é legal ter, ou, ah, eu vi que estava um pouco sujinho porque um outro morador veio. Então, ele está sempre preocupado como se a loja fosse dele, porque ele sabe o quanto que valorizou o condomínio, o quanto virou mais cômodo para ele, e se não der certo, vai tirar, né? Então, a gente está sempre querendo, é uma parceria dos dois lados, né? E o próprio morador, ele fica de olho para que dê certo. Isso é muito legal. Ou seja, o cuidado que vai acontecendo de todas as partes, de quem está investindo, de quem está consumindo, e o ganho com certeza para todos. E como que funciona quando eu quero um produto lá, né? Como é que fica, né? Eu pego, vai ter caixa, mas a gente está falando de autonomia, né? A gente vai deixar tudo isso se explicar de, então, com a raiva contínua, na volta do nosso intervalo. Já, já. De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua na nossa conversa com o convidado dessa edição, a Raiza Coutinho, ela que é uma das sócias da Estragón, Be Honest. A gente está falando sobre esse mercado autônomo, né? Que leva essa marca aqui no Espírito Santo. Mercado autônomo, né? Quando você tem toda a autonomia de ir ao mercado, escolher seu produto, fazer facilmente um pagamento, esses mercados autônomos estão agora, né? À disposição, principalmente de condomínios, né? Residenciais, empresariais, para você fazer facilmente a sua escolha, leva rapidinho ali, sem maiores contratempos, conforto, comodidade, mas com investimento, como a gente já entendeu que está acontecendo para esse tipo de loja, inclusive, ser expandida, né? 38 atualmente, com a previsão de chegar a 70, só em 2024, atualmente. E aí, Raiza, eu deixei a pergunta, né? Como que funciona, então, para o cliente? Ele chega e escolhe o seu produto, mas vai ter alguém para atender, mas a gente já falou que é o autônomo. Acreditamos que seja algo mais tecnológico. Como é que é essa compra efetivada no Be Honest? Então, a primeira etapa é baixar o aplicativo. Então, quando você baixa o aplicativo, ali você passa algumas informações para a gente. Seu CPF, a sua idade. Então, qual é essa informação? Eu autorizo bebida alcoólica, eu não autorizo. E aí, eu sei o seu endereço, aonde você mora, o apartamento. Então, tudo isso eu tenho na hora que você entra dentro da lojinha. Então, chegou, eu sei que é a Maria do 802. Então, ela vai e escolhe os produtos que ela quer. Ela quer uma cerveja, ela quer um macarrão, ela quer um docinho. E aí, ela pode, tanto pelo aplicativo, fazer uma leitura dos códigos de barra e pagar por ali. Que ela também pode cadastrar o cartão de crédito ali. Ou ela usa o nosso POS, que é a maquininha de cartão. Ah, tá. Consegue ler também todos os códigos de barra. Sai o valor total e paga. Tem a opção de pagar no crédito, débito, Pix. Vale refeição, vale alimentação. Então, é super tranquilo, super simples. E também, assim, não conseguiu, teve dificuldade? No próprio aplicativo, a gente ajuda. Ah, que bom. Então, é bem intuitivo, na verdade. Mas, se precisar de ajuda, a gente está lá também. Só não está fisicamente, né? Porque realmente não tem ninguém lá. E a gente trabalha muito com essa parte de honestidade, né? Be honest. Então, fazer o certo sem ter ninguém perto para ver. Ah, que legal. Eu acho que esse é um ponto muito importante dessa história toda. Que é justamente, né? Seja honesto, né? E aí, vai dessa questão. De você estar sozinho, escolhendo o seu produto. E também fazendo o pagamento do que escolheu. Mas, claro, né? Com todas as outras seguranças em volta. Que é, por exemplo, essas formas de pagamento. Todos poderão acessar facilmente. O intuitivo é isso. Você não vai ter límite mistério para poder, né? Manusear a hora do pagamento ou o aplicativo, né? Mas, essa questão do seja honesto dentro do próprio condomínio, né? Em um lugar que você frequenta tanto. Tem uma questão também muito importante de trabalhar isso nas pessoas. Vocês observam, sim? A gente observa muito. A gente entende que muita gente fala assim. Ah, o brasileiro não é honesto. Mas, é por conta de poucos que praticam a desonestidade. E aí, parece que o brasileiro em si é. Mas, hoje, por exemplo, não chega nem 3% de desonestidade nos nossos condomínios, né? Nos nossos mercados. Então, não é muito. Mas, é claro que existe um controle. A gente não deixa solto, né? As geladeiras são trancadas, né? Você só consegue abrir pelo aplicativo. A gente sabe quem são as pessoas, existem câmeras, existem controles de estoques diários, semanais. Então, a gente consegue identificar. E, muitas das vezes, se acontece, a gente consegue resolver esse problema que a gente chama de desonestidade. Mas, às vezes, é uma dificuldade de pagamento, né? Minha internet não funcionou. Correto. Não conseguir entender como é que fazia o processo. E aí, a gente consegue entrar em contato com a pessoa e fala, percebemos a sua dificuldade de levar o refrigerante. Segue aqui o boleto de pagamento. Segue aqui o link de pagamento. Ah, que legal. Então, isso facilita, né? Porque, às vezes, pode ter acontecido mesmo de não ter conseguido. As pessoas não têm, assim, um grau de conhecimento totalmente igual, né? Pode haver uma dificuldade nesse sentido. Tem uma coisa importante também nisso, que é ter esses produtos, gente, esse mercado à disposição 24 horas. Mas, crianças pequenas, saibam das dificuldades durante a noite. Enfim, qualquer outro desejo que você tenha de querer consumir um produto e tendo, então, de honesto, no seu condomínio, facilita muito, acredito eu, né? Pois é. Há uma visita inesperada. De repente, chega o Capixaba adora visita inesperada, né? Pois é. Ajuda muito, né? Vamos fazer um macarrão aqui rapidinho. Tem tudo lá. Que ótimo. Nesse ponto, também, é curioso sobre a instalação das lojas pelos mix de produto. Mas, aí, gente, tem uma questão importante para negócios assim. Pelo menos, eu penso e a Raiza pode explicar melhor. Que é o custo da logística, né? Por que está instalado em determinado lugar e outro pode não estar apto a receber? Essa questão da logística, né, Raiza? Acho que está muito ligado também à estrutura que a própria bandeira Estrabom mantém. Não é isso? Isso. Quando a Bionist veio para cá, né? E a gente criou a Estrabom Bionist, a gente também fez um modelo diferente de negócio. Lá em Belo Horizonte, eles tinham um CD, né? Um centro de distribuição que colocavam todos os produtos lá e de lá iam para cada mercadinho. Aqui, a gente conseguiu diminuir esse custo usando o estoque próprio da loja mais perto. Ah, é? Então, hoje, a gente tem um condomínio em Jardim Cambori e tem uma loja a poucos metros. Então, a gente consegue fazer toda essa logística rápida, eficiente, com os produtos da própria loja. Não precisa se estocar. Então, a gente consegue reduzir custos, consegue entregar com mais rapidez. Então, é muito bom. Por isso que a gente precisa sempre, para dar certo, para ter sucesso, é que o condomínio esteja perto de alguma loja. Na mesma cidade, no mesmo município. Ótimo. E aí, a gente passa a pergunta, né? A rede Estrabom está presente em vários pontos do estado, né? Acho que nas principais cidades, né, Raiza, a gente teria essa estrutura à disposição. É isso? Isso. Onde tem Estrabom, é possível ter um Estrabom Bionist. Então, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari, São Mateus, Colatina. Tudo existe a possibilidade, desde que tenha viabilidade, né? E aí, você vai ter o contato necessário para poder perguntar se a sua área tem essa disponibilidade. Nesses municípios, com certeza, e aí basta, claro, ter o contato e saber também se o espaço disponível, onde você imagina, que pode ser, se ele atende, né, aos requisitos que a gente já comentou na primeira parte da conversa. Pode somir uma dúvida, Raiza, que é tipo assim, ah, mas é uma concorrência da própria bandeira, né? Já que está levando produtos, né, para um lugar que não é uma estrutura de loja física. Como é que é enxergado isso? Ou, justamente, está aproximando a bandeira do cliente? Exatamente. A gente entende que é uma extensão, né? Muitos não conheciam o próprio supermercado, né, e um concorrente, e agora viraram fãs da marca, né, agora tem o Estrabol dentro de casa. E aí, começa a ir também na nossa loja. A gente aproveita para ter produtos exclusivos dentro desse mercadinho. Então, a gente tem marcas de massas, passatas, e a gente coloca azeites, a gente coloca lá, se o cliente gostou, ele só vai encontrar no Estrabol. Então, essa também é uma estratégia bem legal que a gente faz. E a gente não entende que substitui, né? O cliente, ele vai continuar fazendo supermercado, mas a gente só vai ajudar ele nos momentos de conveniência. Ótimo. Conforto. Conforto. É a palavra chave. Não é? Tem um ponto também legal nessa história, gente. E por isso que a gente falou, né, o investimento está tudo por trás, né, gerando muito fortemente para que isso fique à disposição. Quando a gente fala sobre essa questão da conveniência também, e por já levar uma bandeira muito conhecida, né, do capixaba, aí tem uma pergunta, mas o preço lá vai ser diferente da loja? Né, vai que acontece, né, uma dúvida sim. A Isa está aqui e acho que pode responder melhor. Existe alguma diferenciação? Essa comodidade vai ter algum tipo de diferenciação no preço, por exemplo? Tem. O preço, ele é diferente da loja. Ele gira em torno de 15% mais caro do que a loja. Ele vai ficar entre o preço da loja e o preço de uma loja de conveniência de posto. Ah, sim. Então, ele fica mais barato que a de conveniência de posto, mas fica 15%, 10%, 15% da loja física. Mas a gente está sempre fazendo promoção, né? Então, a gente sempre aproveita oportunidades, por exemplo, vai ter um jogo de futebol. Aí a gente, ó, promoção de cerveja, 15% de desconto. Começou a fazer sol, a gente dá promoção de picolé. Então, a gente faz muita coisa bacana dentro do condomínio. Ai, que ótimo. Então, essa é uma tensão, né, que quando você tem uma operação de quem já está numa vivência, de saber perfil de cliente, saber como é que é a demanda do mercado, pode oferecer, assim, ou ocasiões especiais, né, de um jogo do verão ou do dia mais quente, ou do dia mais quente, porque tem produtos para dia mais quente também, né? A gente está esperando esses dias mais frios chegarem também. Mas aí, Raiza, é justamente isso, né? O contato com o cliente faz o serviço ser diferente, diferenciado, né? Exatamente. Quando a gente começa a conhecer o público, fica até mais fácil da gente oferecer o produto certo para ele. Se ele não tem filho, para que a gente vai oferecer uma fralda? Mas se ele já consome cerveja, que tal a gente fazer com que ele consuma de novo? E consome mais, em vez de levar duas, levar três? Ou ele está levando só cerveja? Por que a gente não faz dele levar uns chips junto? Exatamente. Então, é muito legal isso. E aí, a expectativa de crescimento, como a gente já falou, e cada vez mais, gente, esse tipo de serviço pode, então, inclusive levar as marcas catixadas, né, com esse know-how que a gente já falou, como é que está bom manter aqui no Estado, e levar até mesmo, né, para experiências fora, né, do nosso Espírito Santo, porque isso cria, né, Raiza? E acho que é uma leitura que a gente pode até encerrar o programa. É uma inovação, né, ganha-se um mercado, e futuramente vira, inclusive, um momento dentro da própria empresa de levar esse know-how do Espírito Santo para outras áreas, por que não? Sim, a própria Be Honest, lá em BH, mudou todo o processo depois que aprendeu com a gente aqui. Sério? Esse modelo que era muito mais eficiente. Então, a partir de tudo que a gente aprendeu aqui, testando, eles já estão passando para as outras lojas, e aí deixando, porque quanto mais eficiente, é melhor para o consumidor, né? A gente consegue colocar mais produtos, consegue colocar com a diferença menor entre o preço da loja e o preço do mercadinho. Então, todo mundo ganha nesse processo. Que ótimo. Ganhamos a gente também aqui, conhecendo e tendo as suas informações com a própria Raiva Coutinho na nossa edição de hoje. Queria agradecer imensamente sua participação com a gente. Parabéns pela iniciativa. Queremos acompanhar todo esse crescimento também, não só em 2024, tá bom? Obrigada, Fábio. E, mais uma vez, estou muito feliz de falar um pouquinho mais sobre a empresa e estamos à disposição sempre. Que ótimo. Essa disposição leva a você também informação sobre um grupo tão importante na descrição do grupo Estarapê, tá bom? Além dessa nova maneira, né, de se relacionar com os clientes. Que tal você também ser um novo cliente assim, hein? A gente fica por aqui, desejando também a você, né? Uma ótima continuidade do seu dia e da sua noite. Espero que a gente volte na próxima. E só, até lá. Em destaque Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus Venha viver o melhor Lavanderia Silver Clean Para tudo que sua roupa precisa Lavanderia Silver Clean E Massa FM A minha rádio é massa Começam solto Tem mais um comentário